Comentar aqui no programa sobre aumento dos combustíveis já virou rotina, mas continua afetando cada vez mais o bolso dos brasileiros. Qual o motivo para essas altas desenfreadas da gasolina, diesel e etanol? Quais são os fatores que elevam o preço dos combustíveis lá nas alturas? Marcelo Matos. Exato, né Alex? O preço lá nas alturas e o inferno aqui para o brasileiro. É prazer participar aqui no Máquinas da Pan. A questão dos combustíveis é muito delicada, é politizada, a gente sabe que a gente vive no ano de eleição. O presidente Jair Bolsonaro procura levar a responsabilidade para a Petrobras, para os governadores. A gente sabe que os governadores recebem o ICMS lá no valor da bomba. O presidente critica porque, claro que você cobrar uma gasolina a 4, 5 reais e hoje chegar a 8, 9. Claro que a arrecadação estadual está aumentando muito e os governadores poderiam baixar essa incidência das suas alíquotas. Essa é a cobrança do presidente, evidentemente. Mas claro que no ano eleitoral os governadores não abrem mão dessa receita. E a gente sabe que essa questão dos impostos, muito discutida lá em Brasília. Todo mundo procurando mostrar serviço nesse tema de combustíveis porque é sensível para todo mundo mesmo. E a gente sabe que esbarra também nessa questão política, eleitoral. E na prática, num curto prazo, não existe milagre, não existe fórmula mágica que possa fazer com que o brasileiro pague, evidentemente, o combustível mais barato. No ano passado tivemos mais de 50% no aumento da gasolina e também do óleo diesel. O brasileiro sentiu inflação na casa de dois dígitos. Nesse ano a tocada tem sido essa também. Nós já temos aumentos aí na casa do diesel praticamente em 40%. A gente sabe que o diesel é muito sensível porque ele afeta o empresário. O empresário vai repassar justamente esse aumento para o consumidor. O consumidor final vai pragar a conta. É ruim para o empresário, é ruim para o consumidor final. E nós tivemos então nessa semana mais um aumento no diesel, 8,87%. Nós tivemos aí também em razão da guerra da Ucrânia, mais um complicador. A Rússia é um grande produtor de petróleo. E agora a redução, as sanções da utilização do petróleo russo. Nós estamos com o Brent na casa de 110%. Então essa política hoje da Petrobras, da paridade no mercado internacional, você tem que acompanhar. A Petrobras é estatal, ao mesmo tempo tem ações nos Estados Unidos, no Brasil. Então, de fato, o governo não tem uma ingerência total em relação com os combustíveis. E nós tivemos então, Alex, só para você ter uma noção, para quem nos acompanha no Máquinas da Pan, o maior valor para o litro da gasolina, anotado aí pela Agência Nacional do Petróleo, 7,30%. Isso na média, porque aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, o combustível está R$10, faz tempo a gasolina. Mas isso na média para o país. Outras questões hoje que afetam o país. O país, a Petrobras fala que é autossuficiente, mas a questão do refino é muito grave também. O Brasil conseguiria hoje fazer praticamente 30%. Então também toda essa dolarização, então aquilo que é feito no Brasil deveria entrar nessa conta para justamente fazer com que nós não tivéssemos um aumento maior, analisam aí especialistas do setor. Então, Alex, é uma situação extremamente difícil. Não é apenas aqui no Brasil que isso ocorre, mas de qualquer forma nós temos aí um reflexo muito pesado. E só não foi pior, porque o agronegócio brasileiro vai muito bem. Então a venda de commodities agrícolas equilibra um pouco esse mercado na entrada de dólar. E, portanto, nós temos uma cotação na casa de R$5. Há defasagens ainda. Então a gente pode esperar aí, infelizmente. Fala-se até que não vai ser nenhum absurdo. Gasolina a R$10 numa média brasileira. Eu repito, aqui na Faria Lima nós já temos aí gasolina vendida, o litro, a R$10. Valeu muito participar com vocês aí desse tema dos combustíveis. Tema sensível que afeta todo mundo aqui no Máquinas da PAN, Alex.